Música Dizem por aí que rir é o melhor remédio, não é mesmo? Pois um grupo de voluntários aqui da região leva alegria, música e descontração de forma solidária para pacientes e familiares de hospitais e clínicas. Eles são os doutores Sorriso. Confira na reportagem de Sarana Fonseca e Valmoremel. Música A história começa com a criação de um projeto em que crianças de um bairro carente de Santa Cruz do Sul aprendiam arte circense. Foi dessa experiência que nasceu o palhaço Kiko, personagem interpretado pelo veracruzense Oglacir Rodrigues. Depois de aprender malabares, pinturas de rosto e até alguns truques de mágica, Kiko montou o grupo Doutor e Sorriso. O grupo é composto por professores, dentistas, estudantes, voluntários que levam alegria a hospitais e instituições da região. Acho que esse é o resultado que a gente tenta buscar, mudar o ambiente hospitalar, fazer com que as pessoas riam, saber que as pessoas vão ter um momento onde elas vão mudar para melhor. A gente acredita através do sorriso, a gente brinca com a risoterapia, risoterapia é nada melhor do que sorrir, endorfina. Mudou, já mudou. Somente quem enfrenta uma doença grave ou a dor de uma perda sabe o quanto é difícil se manter forte nesses momentos. O grupo tenta aliviar esse peso, mantendo a esperança viva nos pacientes. Muitos pacientes vêm de longe, vêm desde de manhã, eles estão aqui esperando. Então é um momento de distração, é um momento que eles estão aqui com os familiares, esperando um atraso, esperando aquela consulta, que às vezes estão meses em fila de espera também. Então é uma alegria, é uma distração, é um momento totalmente inusitado, que muitas vezes eles nem esperam. E a gente tira muitos sorrisos dos momentos angustiantes. Todas as pessoas são bem-vindas ao grupo de voluntários que trabalha também a inclusão. O Joãozinho, membro do grupo há cinco anos, tem uma séria deficiência visual. Quando ele começou o curso de circo, todos achavam que ele não iria conseguir realizar as atividades. Mas ele foi lá e provou justamente o contrário. Aprendeu a fazer malabares e muito bem, diga-se de passagem. O envolvimento é tanto que até hoje ele nunca faltou a nenhuma ação dos doutores sorriso. Ajudar as pessoas e fazer o bem para elas, que possamos ajudar um no outro. E ver a presença de Deus na nossa vida e possamos levar uma palavra de oração para elas, que precisa. E buscando, assim, a gente vai um dia um, outro dia no outro, buscando alegria para as pessoas e um sorriso. O Joãozinho acompanha as visitas tocando violão, para as apresentações ficarem mais legais, junto das músicas que passam mensagens de alegria e fé. Os doutores sorrisos são pessoas que dedicam um pouco do seu tempo para fazerem os outros felizes. Nós somos doutores besterologistas formados em medicina medieval, na Universidade de Harvard. Temos também a formação em riso frouxo e chulé encravado. Esse aqui é especializado em riso frouxo. Fazer o bem é sempre bom. Os palhaços e os pacientes sentem de carinho e gratidão em todas as visitas. Aêêê, uma salva de palmas! Quem gostou, quem gostou, vai de palmas! O projeto Afroessência está desenvolvendo, desde novembro do ano passado, atividades com o objetivo de resgatar a cultura negra em Santa Cruz do Sul. A iniciativa é da Sociedade Cultural e Beneficiente União, que passou a ser considerada pelo governo do estado do Rio Grande do Sul como um ponto de cultura, chamado de Ponto de Cultura Águia Gito. Dessa forma, o local passou a ser financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura, o ProCultura Rio Grande do Sul. A repórter Caroline Silva conversou com o coordenador do projeto e tem mais informações. Sabemos que Santa Cruz do Sul é conhecida por ter sido colonizada por alemães. E aqui na cidade, a tradição germânica recebe grande apoio e incentivo. Porém, nem só com mãos alemãs foi construída a cidade. A cultura negra também sempre esteve presente em muitos lugares, inclusive neste processo. E é com o objetivo de resgatar essa cultura, dar mais visibilidade a ela e também aos artistas que dão vida a essa tradição, que a Sociedade Cultural e Beneficiente União está realizando uma série de atividades em Santa Cruz do Sul com o projeto Afroessência, a cultura negra em todos os lugares. E para nos explicar como estão acontecendo essas atividades, conversamos agora com a coordenadora do projeto, Cintia Luz. Seja muito bem-vinda à Unisc Notícias. Como que surgiu a ideia de se criar esse projeto? Boa tarde. Boa tarde. O projeto foi criado dentro de uma necessidade que nós, produtores negros aqui de Santa Cruz do Sul, sentíamos em ter uma divulgação maior e um espaço para que a cultura negra seja feita, seja realizada, principalmente pelo artista negro, que também é uma outra necessidade que a gente tem aqui, de se ter o artista negro fazendo cultura negra. E qual a importância de realizar iniciativas como essa de resgate da cultura negra? Bem como tu disse no início ali, Santa Cruz é conhecida como colonizada por imigrantes alemães, mas também teve outras etnias que ajudaram nessa construção e no processo que hoje nós estamos, até hoje nós estamos, e a cultura negra foi uma delas. Então, assim, para mostrar que Santa Cruz é multicultural, mostrar esse outro lado de Santa Cruz, porque a gente tem históricos da presença do negro desde antes até, da chegada dos imigrantes alemães aqui na Santa Cruz. Então, isso é importante mostrar e resgatar e mostrar essa história. E quais são as atividades que estão sendo realizadas? O projeto vem sendo realizado desde novembro, onde já tivemos uma peça de teatro aqui na frente, de artistas e atores negros de Santa Maria. O Negrescência, que é um projeto que também ganhou o prêmio Funarte, então, muito bonito, que fala sobre a questão da vivência da mulher afro-gaúcha. Nós tivemos agora, na semana passada, agora há pouco, oficinas de samba no pé, também, com uma professora de dança, também formada ali em Santa Maria, a Proficarem, que deu técnicas de samba no pé, porque muitas vezes a gente tem o ritmo, mas não tem a técnica. Então, ela ensinou técnicas de samba no pé. E os próximos eventos, agora a gente vai ter evento de afro-empreendedorismo, que vamos conversar e discutir e refletir quais são os desafios dos afro-empreendedores, de manter os seus negócios, de abrir os negócios, e como a gente pode transpassar essas dificuldades e obter sucesso. Também nós vamos ter um seminário de cultura popular, que daí já cai em várias outras culturas também, popular, mas daí também a gente vai dar uma ênfase para a cultura afro. Em abril, a gente vai ter atividade com as escolas, com professores das escolas municipais, onde a gente vai ter a literatura afro. Então, assim, é uma gama de atividades, tendo sempre a cultura afro como referência. E como que as pessoas podem fazer para participar, então? Assim, a gente tem a página, a gente tem uma página na rede social, né, a afroessência, ali tem toda a programação, as atividades são gratuitas, todas as atividades são de formas gratuitas, pode vir e se inscrever aqui na hora, tirando o seminário de literatura afro, né, que daí esse sim tem que ser feito a inscrição com antecedência, mas a gente vai divulgar pelos meios de comunicação, pelo nosso jornal, pelas nossas redes sociais, a gente vai divulgar o período certo das inscrições. Tá certo, Cíntia, muito obrigada pela tua participação. E lembrando que a Sociedade Cultural Beneficiente União está localizada na Rua Júlio de Castilhos, número 1585. Caroline da Silva para o NISC Notícias. Pessoas de todas as idades podem participar das atividades. É possível acompanhar a programação do projeto com detalhes através da página no evento do Facebook, pelo endereço eletrônico www.facebook.com.br afroessencia.scs. Esta edição do NISC Notícias encerra aqui. Obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto